Brasil em Porto Alegre, olha aí o Fusquinha, motor 1200, placa preta, olha que lindinho Bah, bonito esse Fusca aí meu, esse Fuscão, topzera Tem uma Kombi também, tem uma Kombi, ela é mais nova, 95 Mas tá inteirinho também, tem 20 anos ela Aham, 20 anos, motor standard 60, 1960, plaquinha preta, topzera né Ah, é lindo demais, eu gosto, boxerzinho Ah, o colega perguntou se tu vende Ó, claro Abraço